Oi gente, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos cantar muito, hoje nós temos um convidado para o Lado Especial, para relembrar histórias de sucesso. Vamos relembrar aqui e para você aí de casa, afinal ele tem realmente uma trajetória vitoriosa, coleciona mais de 15 milhões de CDs vendidos, prestes a completar 30 anos de carreira. Meu amigo Franque Guiar, querido, obrigada por estar aqui. Obrigada, é sempre uma honra te receber. Ele vem acompanhado dos músicos o Rafael e o Deraldo. Meninos, bem-vindos aqui ao nosso programa. Cara, quanta história a gente tem, eu me lembro das nossas primeiras entrevistas, vocês vão acompanhar um pouco hoje, e a gente também, porque recordar é viver, né? Muito bom, muito bom. E eu estou aqui perguntando para ele, mas espera aí, é a mesma casa que você está hoje? Não, é outra, é ali pertinho. E tanta coisa mudou e ao mesmo tempo nós estamos aqui fazendo as mesmas coisas, você cantando, eu apresentando. A vida é isso, né? A vida é isso, né? E é legal você reviver, né? Revitalizar tudo isso daí, porque a gente volta na essência de... É sempre muito bom voltar na essência. Claro. E eu tenho certeza que você faz parte dessa história também. Me lembro há 10, 15 anos atrás, a gente fez tantas matérias, eu nem sei o que é que você está aprontando aí no programa. Eu me lembro, eu me lembro de muita coisa. Eu me lembro uma vez a gente, hoje nós separamos algumas, né? De trechos de programas que são conteúdos meus, nossos, enfim. Mas eu me lembro uma vez que a gente foi para o CTN, você fez um... Maravilhoso. Cozinhou um bode, um negócio lá para a gente um baião de tos, nós fizemos lá. Fizemos uma comida diferente. Foi, muito bom. Mas já passeamos tanto, gente? Já fui com ele, a casa dele, a academia, aquela piscina linda. Me lembro. É tanta coisa para recordar, é tanta coisa boa. Qual é o balanço que você faz desses 15, 20 anos para cá? Porque eu acho que assim, a tua carreira sempre esteve muito estabilizada, né? Você teve, acho que seus momentos de muitas músicas sempre tocando. Todo mundo te conhece, acho que independente de idade, isso é muito legal quando uma criança te conhece, uma pessoa mais velha também. E qual é o balanço? Olha, é muito legal você, prestes a completar 30 anos, saber que eu continuo vivo, fazendo sucesso, vivo o que eu digo, sabe? Fazendo 15 shows por mês. Esse mês eu faço 18 shows, imagine. E a coisa, a gente precisa se adaptar a toda essa evolução, hoje com essa história dos digitais, das mídias sociais. Antigamente era o rádio, a televisão, a mídia impressa, mas hoje está muito bom para revelar os talentos, né? E fazer sucesso no auge é uma coisa, mas você depois do auge continuar fazendo sucesso, completar 10, 20, 30, como estou. É um balanço de, sabe? De muita gratidão, eu diria assim, mas que valeu a pena essa dedicação toda, essa vivência, esse aproveitamento de todas as oportunidades que vieram para a minha vida. E por isso que eu estou aqui, como eu disse você, contando essa história de sucesso. Mais de 15 milhões de discos vendidos, shows no mundo todo, no mundo, a gente viajou o mundo, vários continentes, não somente aqui, né? Na América do Sul, no Brasil, nosso país maravilhoso. Mas eu tive a vontade de ir para o mundo. E você faz parte dessa história, Amanda, que bom contar essa história aqui, viu? Você também, Frank, você também, de verdade, você também. Muito grato. E eu vejo assim, quando a gente fala dessa evolução profissional, né? De não parar, de estar cada vez melhor, porque a gente se sente, e não é só a gente que trabalha nesse mercado, não, você que está em casa também. Às vezes eu tenho amigas ou parentes, às vezes a gente começa a ler álbum de fotos antigas e até fisicamente você fala, olha, eu dei uma melhorada. Olha, eu usava essa roupa, credo, olha como hoje está mais legal. Quer dizer, há um balanço em todos os sentidos. E quando a gente fala profissionalmente, lógico, de nunca parar, de expandir cada vez mais, mas quando a gente traz para o pessoal também. Hoje eu sei que você é um, é um, praticamente um coach, é um cara super espiritualizado, é um cara que se coloca muito bem, né? Que tem a coisa da espiritualidade muito forte na tua vida também. Então, assim, a gente fica mais equilibrado, mais centrado, a gente administra melhor as coisas que as frustrações, a gente vai melhorando. Claro, e o melhor de tudo é você perceber que a gente pode evoluir, né? Cada fase. E quando você não percebe, é como se tudo estivesse acontecendo e ao mesmo tempo nada. Você parece que não fica grato com as coisas. E hoje, nessa fase de evolução espiritual, eu diria assim, tudo que acontece, para nós estar tudo certo. É. É verdade. A gente sabe que somos dotados de sentimentos, tem dia de angústias. senão não tem graça. Claro. Senão fica numa zona de conforto onde não vou buscar mais nada. Claro, claro. Um robô, né? Sem sentido. Então, é bom você levar essas palavras, essas pancadas. Você sabe que eu li hoje, eu li hoje uma frase assim, na coisa de rede social, dizendo, se eu pudesse voltar no tempo e dizer para a criança que eu fui, para o adolescente que eu fui, né? Para a pessoa que eu fui há um tempo atrás, não se preocupa não, vai dar tudo certo. Não corre não, brinca mais meia horinha, conversa com teu amigo mais meia horinha. Faça isso. Faz tal coisa, mais um pouquinho. Pega mais um dia de viagem, vai. Fiquei dez dias, fica onze, doze. Porque vai dar tudo certo lá na frente. Legal. Lembrei até de uma música assim que diz. Se a gente colocar a nossa palhação, chato assim o vídeo. E confiemos e oramos a Deus. Linda, música. Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai, sanfoneiro. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa palhação, vai dar tudo certo. Já deu certo. Que música linda, linda, linda. Muito legal. Nossa, maravilhosa. Você me provocou e eu lembrei. Se vai me provocando, eu vou. Você é ótimo, Frank. Você é ótimo. Não estamos combinando nada. Vamos ver o primeiro VP que a gente tem. Por incrível que pareça, foi nessa época de junho, de festa junina. Época que eu imagino que seja do ano o auge para você de shows e de coisas. Tudo de bom. É o forró, é a alegria, é o gingado, é a festa junina que a gente ama tanto. Eu estreei com o Frank Guiara há muitos anos atrás. Não lembro exatamente quantos, mas nós vamos ver aí um trechinho. E era uma estreia também e era nessa época de junho. Roda. Forró, forró, forró. Não segue a mulher nova é muito boa, mas a madura é melhor. Seu carinho me conquista e sabe fazer xodó. Quanto mais experiência é que o homem dá valor. Cheirosa como uma rosa, bonita como uma flor. Não interessa se usada, ela tem o seu valor. A idade não importa, importante mesmo é seu amor. Vem pra cá mulher madura, vem pra cá mulher fodosa. Aonde dá do que diz, lavou. Esse foi um clipezinho aí pra gente ver. Cara, quanto fã, né? Muito massa. E a Simone Simari ali, gente, com cara de 10 anos. É emocionante isso. 15 aninhos. É uma viagem no tempo. É uma viagem no tempo, né? Eu lembrei cada dia. Muitos dos fãs eu ainda consigo relembrar. Ah, é? Quando você vê alguns fãs aí, eles estão na tua vida até hoje? Eu lembro que ele é especial visual, tem deficiência visual. E esse cara era muito fã. Ele seguia todos os shows. Na hora que eu vi, meu Deus, olha que coisa boa, revê. A Simone e a Simari. Cheio de menininhas de tudo. Porra, a escola foi boa, viu? Foi boa, viu? Tinha que dar certo. Nossa senhora. Tinha que dar certo. Vamos continuar vendo, pode rodar. Vamos ver, vamos ver. Você sabe que junho é o mês de festa junina, é o mês do forró. Então, estaremos fazendo uma homenagem especial a eles, os feiros. Começando com ele, que tem 16 anos de carreira, há 10 anos está morando aqui em São Paulo. E os gritos que ele dá entre suas músicas, sua marca registrada, o tornaram o cãozinho dos teclados. Hoje, nesse programa de estreia, Franqueguiá. É briga toda noite, eu estou inconformado Minha mulher vem de frente e eu pulando de lado Ela bota a camisola e o perfume cheiroso Vem logo me atacando, me chamando de gostoso Mulher boa quando passa, o sol e logo estica Diferente da minha velha, quando olho dói a vista Eu estou reprecisando de um bicho novo Um bicho novo Um bicho novo Ai, que barato. Não, e a gente tá aqui cara como eu era magra. Tô bem novinha, cara. Bem novinha, você viu? Eu quero depois de Vitória, quero ficar magra daquele jeito ali, que eu gostei, achei melhor. Meu, muito legal. E as roupas, você viu as roupas que eu usava? Gente. Tudo. Eu de top. Ah, você ainda tá... Você tava tudo bem. Cara, muito legal. Muito engraçado. Muito engraçado. Eu não me lembro... Aí era na sua casa. Tinha um piano, ainda tem? Tem, ainda tem um piano. A tua piscina era um piano também? Ah, porque essa casa foi a primeira que eu construí. Eu já tô na terceira casa. Eu gosto de mudar de vida. Eu gosto de mudar. É, muito bom. Você gosta de construir assim, do zero, ou você gosta de já pegar uma coisa pronta, essa é a minha cara, tô indo? Já peguei pronto também, mas sempre vou deixando com a minha cara, com a minha personalidade. Aquela piscina dessa época aí era um teclado. Aquela eu peguei do zero. Era um teclado, não era? Era um piano de cauda. Acho que a porta também era um teclado. A porta também, os degraus pra subir até a porta. Ainda tem essas coisas? Aquela foi a primeira que eu construí. Depois troquei noutra, depois troquei noutra. Agora já pretendo trocar noutra pra ir mudando, mudando os ares. Eu acho legal. Acho que é bom você renovar, você de vez em quando mudar os ares, né? Assim, é bacana. Muda energia, muda tudo, né? Muda energia, muda tudo. Aí eu gosto de mudar também, sim, viu? É muito bom. Vamos ver mais. Carminha aí do Teto Júnior. Posso estar aqui? Vamos inspirar mais ainda aqui. Quando te vi pela primeira vez Eu logo me apaixonei Não sabia que um dia ia sofrer Menina, é tudo o que sonhei Me perdoe e se errei Em querer amar você Tanto assim Depois descobri que você tem outra pessoa Tudo isso Acho que a melhor corta é essa Dentinha aberta Agora estão lindos Doutor Rafael Doutor Bruno Instituto Maravilhoso Ô Frank, quando você se vê Assim, tempos atrás Tem hora que eu acho que Eu tô melhorzinho agora, né? É muito engraçado, né? A gente se vê diferente, né? Poxa, cara É muito Mas o que mais eu acho bacana Quando eu volto lá para o Piauí Para a casa dos meus pais Tem um museu lá Um espaço onde é guardado As primeiras roupas Primeiro sapato, as fotos A história Os primeiros instrumentos Rapaz, eu não acredito Naquelas roupas que eu Que tem lá guardada, não Não, não era eu Que usava aquelas roupas, não Mas na época era isso Daqui a 10 anos Eu vou achar essas estranhas também Engraçado, né? Essa coisa de roupa A gente olha e também fala Como é que eu pude usar isso, gente? Como é que pode um negócio desse? É que na época Gente, eu sempre penso assim Roupa, cabelo, maquiagem Papo E principalmente decisões A gente fez o melhor que pôde Porque há 20 anos atrás Você era um homem Hoje você é outro Então o que a gente fez Naquela época A gente fez o nosso melhor Hoje nós somos outras pessoas Não tem Por isso tem que acompanhar Evoluir E como a gente comentou Tá tudo certo Amei aquela música Vamos pra outra? Vamos, vamos Escolhe a que você quiser Vamos, eu vou escolher Uma que você gosta muito Sempre eu canto aqui E naquela época já Eu acho que ainda não tocava Naquela época não Ela veio depois Prenda, bonita essa música Como é que pode ter Apagado esse fogo de repente Se existir uma fogueira Dentro do seu coração Tô feito louco A zoar pelas ruas Acordando a gente Mas o destino Te levou de mim Deixando a ser e vindo Vem meu tempo Me faz um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito Um menino E um brinquedo Nunca quer perder Vem meu tempo Me faz um carinho Tô precisando tanto de você Tô me sentindo feito Um menino E um brinquedo Nunca quer perder Brinda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E muitas máscaras sempre me vê Brinda minha Teu cheiro só me dá prazer Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre me vê Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos teus braços pra sempre me vê Eu tô doidinho pra roubar teu beijo Eu tô doidinho pra roubar teu beijo E nos sanfoneiro como é que é Que delícia E aí a festa continua Quando eu sonhei Que estava em Moscou Dançando pra agora E o Anistão Vai muito tradicional A gente faz muito som Muitas... Olha aí, Amanda O que é isso aí agora? Ai, meu Deus Onde será que a gente... Olha, Amanda Olha aí, ó Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Diretor, tem umas coisas Que a gente pode cortar Tô brincando Ué, tem que ver, né? Eu gostei do tomadinho Isso eu adorei A roupa de trote Ela abriu seu valor A idade não importa Importante mesmo é seu amor Vem pra cá mulher madura Vem pra cá mulher fogosa Há um ditado que diz Lavou em chubota nova Lavou tá nova Lavou tá nova Fulha madura é o biço Lavou em chubota nova Lavou tá nova Lavou tá nova Fulha madura é o biço Lavou em chubota nova Puxa o palo e salvou bem Lavou em chubota nova Vai, Sampone Pra frente Alvo Arrasou Essa foi um hit Que eu fui muito feliz Em gravar também Porque eu fiz pra Prenda, né? Que é menina nova Sim Pro Pitelzinho As meninas mais experientes Reclamou Com certeza Ficaram magoada comigo Rapaz, Frank Nós também somos tuas fãs E aí, cara Você fica só cantando Pra menina nova E nós Aí, cara Imediatamente me veio a ideia A frase Não tem problema, meu amor Lavou, enxugou, tá nova E dessa frase Eu, Natinho da Ginga O Fernando Monteiro E nós constituímos Nós criamos Compomos essa música maravilhosa É muito legal Aí foi um boom nacional Essa música foi mesmo É uma sátira gostosa Essa música até hoje Muita gente canta, né? Vai eu fazer o show E não cantar o Mulher Madura Vamos lá Vou estar nova Então é assim, gente Do Pitel ao Maduro Estamos aqui Pois é E o bom disso é que A gente trouxe a geração seguinte também A Mulher Madura Claro Que tem o filho Que tem o neto Que vai ouvindo A música é boa É alegre Vai passando pro filho O filho E eu tô Sabe? Nessa brincadeira Trazendo gerações e gerações É maravilhoso Vivendo da música Contando meus quase 30 anos já de carreira Muita gratidão É muito bom viver isso, sabe? E poder relembrar Num programa especial desse Ah, é uma delícia É uma delícia, gente É um presente Nós vamos fazer um intervalo rapidinho Mas você sabe que hoje É dia de relembrar histórias de sucesso E você tá super convidado A ficar com a gente até o finalzinho Avisa todo mundo aí Porque o programa tá bom demais Te espero Até já